Mano, e eu que subi a favela e fingi ser a filha do dono pra arrancar dinheiro dos membros e olha no que deu Meu papai tá aí Aqui, aí eu mesmo Não, não é você meu papai Eu sei Quem é essa pai? Meu papai Oi gente, tudo bom? Opa Ei, deixa eu te perguntar, o Tz01 tá aí? Não, tá agora não, chega só às 6 horas Tá, ô meu bem Deixa eu te perguntar, tem algum gerente aí na situação? Ele pediu pra mim vir aqui, eu sou a mulher dele, tá? Prazer, sua Tati Ele pediu pra eu vir aqui pra pegar a pensão da filha dele Vê se tem alguém aí que consegue fazer o pagamento Ele falou que depois acerta com vocês, daí eu pego o nome e passo pra ele Beleza Quem é o pai? É o Tz01 Vamos ver se tem algum gerente aí, tá? Obrigada Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui Ô doutora, posso tá ajudando a senhora em algo? Como é seu nome? Você é o Ruivo? Não, eu não sou o Ruivo, mas eu tô aqui pra responder por ele Mas o Ruivo, ele tem que pagar a minha pensão Ah, é? Eu sou o Ruivo Eu sou o Ruivo Esse safado fez filho e não pagou? Sim É, então Na verdade eu conversei com ele pelo e-mail, tá? E aí ele falou pra gente vir aqui pra procurar alguém que conseguisse fazer o pagamento Aí ele falou pra eu pegar o nome da pessoa que fazia o pagamento E passar pra ele que depois ele passa pra vocês É, briga de pensão, é? É, tia Ele tá me devendo cem mil A criança tem que ir pra escola, tem que comer, tem que tirar roupa, fralda Mas eu não consigo Ai, não quer dar o de comer da menina o leite, a fralda Não quer, ele tá se escondendo Aí vem aqui, aí vem aqui, cobra na boca mesmo É, vai ter que dar uma violência pra esse cara Não, não pode chamar a polícia pro meu papai Porque se ele não tá pagando folha da pisão, imagina o neto da pisão Pois é, aí vai piorar a situação Não, mas eu não quero ferrar com a vida dele, não, gente O seu marido? A minha mamãe ainda gosta dele Eu gosto, gente E é só cem mil, é? É, baratinho Eita Qual que eu vou passar? É a Belinha Ah, o que? Não dá A Belinha, tu falou? Eu acho que é melhor passar pra minha mãe Porque ela daí consegue tirar pra mim Tá Porque eu não consigo É, sete, sete Zero, oito, meia Tu vai fazer, meiota? É só eu consigo Vou, vou Tá Meiota vai fazer, então Oito, meia, meu bem Meiota Meiota Igual moto Sete, sete Zero, oito, meia Você tá na minha, Tetana Ô, mano Se tu quiser eu guardo o bagulho Eu guardo o bagulho Chegou, hein? Chegou, chegou sim, meu bem O que o moço ali do carro falou? Qual que é o seu passaporte, tio Meota? Eu, é É verdade Meu papai não pagou minha pensão É uma senhora mesmo Eu mandei Eu mandei pro meu papai Pra ele te pagar Tá bom, tá em paz Obrigada aí, gente Ô, mano Que tá com a pistola na mão Fala aí, meu mano Valeu, criança Obrigada, tio O que é teu nome? Eu sou a Belinha Tá, não vai cobrar Hoje teu pai Pode ficar tranquilo Tá bom Fala pra ele Que eu mandei um beijo E que é pra ele tirar um dia Pra ficar comigo Ah, beleza Vou falar isso aí Não, mas nós vai desocupar hoje ele Fica tranquilo Beleza? Valeu Valeu, tchau, tchau Tá, tchau, tchau Tchau, tchau Aplausos